Tchau! Bem-vindo a uma nova aula de italiano gratuita aqui na internet. Hoje você vai entender com exemplos práticos o que significa CZE no italiano. Qual é o significado de CZE? Porque você já deve ter ouvido muito disso no italiano. E eu vou te contar uma coisa. Você sabe que quando eu comecei a pegar nos livros de italiano, no primeiro capítulo do livro que eu estava estudando, que era um livro com muitas frases feitas, né? Então, diga isso e pronto. Já no primeiro capítulo eu tinha uma frase que eu me lembro até hoje, que era assim, ó. CZE CZE NÃO VA. Aquilo, essa frase que hoje, pra mim, é simples, na época me parecia algo meio robótico, né? CZE 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 NÃO VA. Mas o que é isso, gente? Mas o italiano não tinha que ser uma língua simples? Eu consigo entender um monte de coisa em italiano. Italiano é parecido com português. É língua latina. Por quê? Que frase é essa que eu tenho que aprender? Que pra mim soava desse jeito E assim, por mais que me dissessem o que significava aquilo Eu queria entender o uso daquele tche ali naquele meio, no meio daquela frase E o que aconteceu na época? Na época eu não tinha muita possibilidade de procurar em outros lugares explicações E também sabe como que é, né? Criança e tal Sabe quando tem coisa que você acaba desanimando? Eu acabei fechando o livro de italiano, acabava desanimando e não pegava mais por um monte de tempo Por quê? Por causa dessa bendita frase, por causa de pequenos detalhes que acabam desanimando Já aconteceu com você algo do tipo? De você não encontrar a solução pra alguma coisa? Algo que deveria ser fácil e se transformar num pesadelo E você sabe que aquilo tinha que ser fácil Mas tem alguma dificuldade que faz com que aquilo se torne um pesadelo E você acaba desistindo e fazendo outras coisas? Pois bem, então hoje esse tche, que parece um bicho de sete cabeças Vai ser esmiuçado aqui, vai ser explicado com exemplos práticos Então isso de desanimar porque é algo muito diferente do que a gente conhece Não vai acontecer Vou dar aqui os exemplos e você vai entender que é muito fácil Tche no italiano significa simplesmente tem a do verbo haver É uma contração do tche, então aquele tche é eliminado o i, substituído com apóstrofo Então no dia a dia se usa dizer tche em vez de tche, tá bom? Tche significa tem, indica a presença de algo ou de alguém num determinado lugar Veja só os exemplos Não c'è água nel biquiere Não c'è água nel biquiere Não tem água no copo C'è água nel biquiere Adesso c'è água nel biquiere Agora tem água no copo C'è pouca gente em giro Tem poucas pessoas por aí, nas ruas C'è pouca gente em giro Buongiorno, c'è Michele Quando você quer perguntar se alguém está lá Em determinado lugar Você simplesmente pergunta C'è e o nome da pessoa C'è Michele Significa o Michele está aí? Não, não c'è Não, não está C'è il responsabile del negozio? Tem o responsável, o gerente dessa loja C'è il responsabile del negozio? Ele está aí Está aí o responsável, o gerente? Tem que falar com ele C'è il responsabile del negozio? Mas é capaz que ouvindo italiano você ouça também Ci sono Não só o c'è, como ci sono O que é ci sono? Ci sono é o tem no plural É a mesma coisa, só que quando você usa com elementos no plural É se usa o ci sono É seria o nosso tem com o acento circunflexo, né? O tem no plural Você viu que antes a gente falou de um biquere Poca gente Michele Uma pessoa Tudo no singular, né? Il responsabile O responsável pelo lugar Olha só exemplos com ci sono no plural Ci sono due valide sul nastro transportatore Ci sono due valide sul nastro Tem duas malas Se fosse uma mala só Seria C'è una valide Neste caso Ci sono due valide Plural Ci sono due uomini suspecchi davanti casa Tem dois homens esquisitos Suspeitos Na frente de casa Ci sono due uomini suspecchi davanti casa Ci sono due caniolini bellissimi al canile Tem uns cachorrinhos Esse dei Seria um uns É plural, né? Ci sono due caniolini Tem uns cachorrinhos lindos no canil Ci sono due caniolini bellissimi al canile Non ci sono più le mezzo stagioni Non ci sono più le mezzo stagioni Plural Meias estações, né? Referindo-se às estações do ano Não tem mais estação do ano Tá tudo bagunçado aí o tempo Non ci sono più Non ci sono più le mezzo stagioni Ci sono i miei genitori Olha só Ci è Michele prima, né? Antes a gente viu Ci è Michele Uma pessoa Agora eu estou falando dos meus pais Dei miei genitori Ci sono i miei genitori Eles estão aí? Os meus pais estão aí? Ci sono Plural Ci sono Singular Ci è Qual è il miglior modo De estudiantes do curso de italiano Vita Viver in italiano Eu vou deixar aqui também Na descrição desse vídeo Um link Para que você possa saber Como se inscrever E ser também Um dos alunos Dessa comunidade Ok? E Deixe o seu gostei Caso tenha gostado Desse vídeo Caso essa aula Tenha feito sentido Para você Caso você tenha gostado Da explicação Espero que você tenha gostado E se você tiver sugestões Ou perguntas É só escrever aqui Nos comentários Que eu leio todos Todos os comentários E a propósito Desse c'é Enquanto eu estava Dando os exemplos Ali, né? C'é Pocacqua Non c'é aqua nebiquei Etcetera Eu lembrei De uma das primeiras músicas Laura Pausini Quem se lembra Da música Non c'é Non c'é Non c'é Il profumo De la tua pelle Non c'é Il veneno Di tesso il viso Non c'é La tua boca Di fragola Non c'é Il dolce miele Dei tuoi capelli Tá vendo Nessa música Non c'é Non c'é Ela está dizendo Não tem Não tem Dê uma olhadinha Nessa música É bem interessante Para você também Praticar Aí esse C'é Non c'é Non c'é É um negativo De t'é Tem Não tem Ok Um baixo Fiquem com Deus E te vejamos no próximo vídeo Tchau